Gente, bom dia a todos, meus amigos amados. Nós estamos aqui com o Clemilson e o Adiel. Está faltando só o Bruno da equipe da Finanças aqui da Câmara. Nós estamos aqui assinando esses contratos. Assinamos já esses contratos e estamos aqui prestando o ponto de serviço. Esse aqui é contrato de quê, Adiel? Esse aqui que a gente assinou, que não pode riscar. Material de expediente. Material de expediente. Material de expediente ficou total de quanto, Adiel? Eu estou sem molhador de dedo. Daí a gente não pode nem botar o dedo. Pois é, ficou no valor de 14.936 reais. E quanto era, meu querido irmão? No exercício financeiro de 2019, ele foi 101 mil reais. 101 mil reais. Então, mais um de material de expediente. Se não der, a gente renova mais outra. Mas foi 14 mil reais. Aqui é material de? Gênero alimentício. Gênero alimentício. Então, gênero alimentício, nós ficamos com quanto? E aí? E aí? 5.564 reais. 5.564 reais. Quanto era? No exercício financeiro do ano passado, 90 mil reais. 90 mil reais. Vamos passando. Aqui é de quê? Esse aqui. Esse contrato. É material de limpeza. Material de limpeza. Quem ganhou? Quem ganhou isso aqui? Isso aqui foi... Essas licitações foram tão abertas. Quem quis participar? Não tem delas que ninguém participou. Ele tem que ser refido. Isso aqui foi uma empresa R Apolônio. Que é essa empresa. 10 mil reais. É material de? De limpeza. Material de limpeza. Material de limpeza. 10 mil reais. E todos esses é pulando. É para 12 meses. 12 meses. Material de limpeza. Outro. No ano passado, só ativo de curiosidade, foi 90 mil reais. Foi 91 mil reais o material de limpeza. E esse ano está em 10 mil reais. Esse aqui é material de? De? Recarga de tonne. Recarga de tonne. Isso aqui nós queremos comprar só duas impressoras de cana para a Câmara para acabar com essa despesa. 17 mil reais. Foi uma licitação aberta, onde todos puderam participar. A título de curiosidade, o valor foi 56 mil. Ano passado. Caiu para 17 mil. Aqui, esse aqui é de que, Adiel? Esse aqui é a manutenção dos ar-condicionados. Manutenção corretiva e preventiva. Certo. Foi feito em 21 mil reais. 21 mil reais. Ano passado foi em quanto, Adiel? 63. 63 esse ano, 21 mil. Isso é porque eu tivemos uma DL, né? Desse coisa. Que os ar-condicionados estavam todos, quase todos, entupidos, sujos e muitos deles quebrados, né? Fora do que a gente está tendo que repor e botar. Agora, no plenário, estamos mostrando aí um ar-condicionado de 48 mil BTU. A gente está olhando pelo preço da internet e tentando discutir com o fornecedor para chegar perto desse preço. A gente sabe que aqui tem posto, tem frete, né? A tributação, né? E esse aqui? Esse aqui é o dos advogados. Esse aqui. Esse aqui foi o dos advogados. Fechamos os advogados, né? Esse dos advogados está dando quanto? O valor total, 42 mil. 42 mil. E quanto era? 168 mil no ano passado. 168 mil. Então, nós estamos tentando cumprir a legislação, economizando o recurso público da população de Codó com muito carinho, com muito respeito. Esse aqui é o quê? Serviço de informática. Serviço de informática. Exatamente. Quanto é? 22 mil. 22 mil e 67 reais. E quanto era? 106 mil reais. 106 mil reais. E estamos aqui também com esse, né? Que é... Link de internet. Link de internet.